Olá, investidores! Meu nome é Murilo Breder. Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado do Alevante desta quinta-feira, dia 21 de maio, dia de alta na Bolsa, um momento de pacificação entre o Congresso e o governo. Dia também de dólar caindo, puxando as exportadoras para baixo, mas em compensação do lado positivo, a Aliança e Sonai disparando 12% no pregão de hoje. Então, nos últimos dias, a gente teve o aceno entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. Hoje, o governo e o Congresso entrando em uma espécie de consenso para vetar o reajuste do funcionalismo público. Isso trouxe um tom mais otimista, mais positivo para o dia de hoje. Também o dólar caindo pelo segundo pregão consecutivo. Ontem, numa live, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou que o Banco Central pode voltar a intervir na moeda, falou que tem espaço ali de venda na reserva. Então, isso trouxe a moeda do dólar para baixo. Caiu quase 2% no pregão de hoje, fechando em R$5,58. Com a queda do dólar, quem cai também são as empresas exportadoras. Hoje, principalmente, os destaques ficaram para papel e celulose com Suzane Klabin e setores de frigoríficos de uma forma geral, JBS, Marfrig, foram as principais quedas ali no pregão de hoje. Minerva também caiu bastante. O BRF caiu, mas com um pouco menos. E aí, muitos de vocês perguntaram, até para o setor de frigoríficos, o que estava acontecendo. E, na verdade, também não tem notícia nenhuma. É mais a queda do dólar mesmo. Assim como essas ações e setores subiram mais do que o Ibovispa quando o dólar subiu, agora que a moeda caiu, as ações também estão caindo um pouco mais. Então, é um movimento natural. Não tem nenhuma notícia ali que vale a pena ser mencionada em relação a estes setores. Mas, do lado positivo, a aliança acionais subiu 12% no pregão de hoje. A empresa de shoppings soltou o seu resultado trimestral. E o resultado, em termos de números, foi irregular. Nada muito excepcional. Mas, na teleconferência de analistas e investidores, a empresa anunciou várias medidas de inovação. Por exemplo, o Parque Dom Pedro, que é um dos principais shoppings de Campinas. A empresa transformou em uma espécie de marketplace. Falou ali da robustez, de caixa que a empresa tem. E, principalmente, na verdade, anunciou um protocolo de reabertura de seus shoppings. Isso que animou mais o mercado ali. E as ações disparando 12% no pregão de hoje. E esses foram os principais destaques. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Valeu, até mais. Obrigado por assistir.